olá meu amigo tudo bem bem-vindo no nosso canal esse aqui é o vídeo que nós fizemos na parte da manhã a fileira do pivo de ouro que nós podamos e nós fizemos toda essa parte de canteiro que grande que estão vendo ao redor das árvores e aqui estou mostrando pra você como que ficou né é depois da porta essa aqui foi as pontas que nós tiramos aqui no chão que também serve como matéria orgânica aí foi tudo com a tesoura e o serviço poderia ser melhor se você tiver um podador de cerca viva aquele podador de cerca viva elétrico a gasolina também ficaria excelente tá ok na tesoura e agora estou mostrando pra você como que ficou espero que você tenha gostado do vídeo então você vê aí o vídeo 1 e agora o vídeo 2 o antes e o depois aqui foi tudo acompanhado tudo com tudo com em base da parede né do canteiro aí que nós fizemos toda essa parte aqui pra você ver como que ficou tá não deu pra fazer melhor porque então uma parte mais baixa de que o outro se tivesse tudo plantado tudo igual daria pra poder melhorar mas agora do jeito que tá então nós seguimos só o padrão então tá aí mostrando pra você a respeito tem um forte abraço fica com deus espero que você gostou dá um like e se inscreve no canal um forte abraço um forte abraço